Olá rapazes do beleza? Olá o JD com mais um vídeo pra você e hoje aí eu sei que não é inscrito, se inscreve no nosso canal, dá um joinha, ativa o sininho que se não tivesse que estar vendo tudo o que acontece com o JD é isso mesmo, falou rápido, para andar ligeiro na vídeo, é isso aí e hoje eu quero que você compartilhe com seus amigos aí no grupo do Zap e no Facebook, é isso aí vamos ajudar a levar o canal JD a mais longe possível e hoje eu vou mostrar pra você aqui, eu vou indicar um canal super legal, um cara super 10 gente boa, gente da gente aí que tá na profissão, aí batalhando o pão de cada dia e você vai passar no canal dele e vai se inscrever, dá aquele joinha, verdadeiro like e dizer que foi indicado pelo JD é o canal do nosso amigo JM Construção, é isso aí, JM Construção, parceiraço, amigo nosso, amigo da gente, vamos lá e dá um seguir o canal do nosso amigo aí é isso aí, JM Construção, você vai ver aqui ó, tem altos vídeos, super legais, você vai entrar, vai se inscrever no canal do nosso amigo e vai assistir os vídeos dele, é isso aí vamos aqui, vamos abrir esse vídeo aqui ó, um vídeo curto né, não vamos assistir ele todo, porque aqui é só pra poder indicar nosso amigo você vê que eu sou inscrito dele, já estou inscrito no canal do nosso amigo, você vai assistir o vídeo dele, você vai ativar esse sino aqui ó, já tá ativado esse sino meu aqui você vai dar aquele joinha, aquele like, como gostei e você vai ver que vai ter um comercial sempre no começo do vídeo rolando, você vai deixar o comercial rolando e você vai assistir o vídeo inteirinho beleza então, passa lá e diga que foi o JD que indicou a você valeu, fui, um forte abraço e fique todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo